Olha que coisa deliciosa E o óleo está sem todos os buracos É furado Não precisa quebrar a cabeça Traz a culé, compadre Pode botar tranquilo, tranquilo Olha que delícia, gente Olha o tamanho da frigideira Que coisa maravilhosa Essa receita é tira e queda para quem está morrendo de fome Não se esqueça Uma tampa de Boca de fogão a gás Boca de fogão a gás Mas se você não tiver condições Não faça Porque bebe muito óleo Mas não o peixe Ai minha coluna Vai botar meu óleo todinho, Felipe Nossa pesca todinha foi essa Então feliz Andei Cinco léguas para comer Quatro piapas Quatro piapas Culpa de quem? Judivan Culpa de Judivan Raimundo Vicente Você vai aqui, coloca pouco sal Não pode exagerar Essa receita Foi ensinada pela vovó Porco de sal Eeeh Bate mais um pouquinho Eeeh Mas você vai aqui Vai no colorau Que é para dar uma cozinha aqui Parece que morrer de coronavírus Óh Tá vendo? Agora é isso gente Só faça se você estiver com fome Na abril de uma barragem Viu? Eu fui iludido Disseram que aqui tem o peixe de quilo Quando eu cheguei ao que sobrou Essa receita é para a galera Que não entende Gente que mora na cidade grande Que não sabe o que é uma peça Entendeu? Mas tem um porém né? E essa receita Ela é o seguinte Essa frigideira aí gente Ela não é pequena não É porque A gente estamos gravando Como se ela estivesse pequenininha Entendeu? Não, a tampa de fogão não é pequena não Ela é muito grande A gente para trazer Tivemos que fretar um carro Essa frigideira Entendeu? E cadê o olho compadre? Bom É gente Aí onde está A frigideira já comeu o olho todinho O olho já se foi Aí Betão É para você Que não sabe o que é Uma boa pesca Isso aqui gente Não é uma tampa de De fogão a gás não De fogão a gás não Isso aqui É uma É um Isso aqui É uma querrodinha de caminhão É Como é que se chama compadre? Isso é um disco de arado Isso é um disco de arado Caminhão não É um disco de arado É porque ela está gravando Como se fosse pequenininha Isso aqui ó Essa aqui é um tilapia de De 5 kg Esse outro Esse outro É um tambaqui De 10 kg Esse aqui é um pirarucu Entendeu? E essa aqui Isso aqui gente É uma traíra de 7 kg Depois com o mato Depois com o mato Tu mostra a versão Certa para eles Que eles não entendem não O povo da cidade grande É tudo no meio Vou mostrar José Hildo José Hildo Vai ser um saco Aí José Hildo Você que não sabe o que é Pesca Está vendo como é que se diminui Um disco de arado Você pensa com uma tampinha de fogão Coisa mais linda E ali está a nossa janta Nosso almoço Aqui ó A gente está aqui igual No programa da Ana Maria Braga É aqui assim gente Tá bom papai Já chega Entendeu? Já torrou Aí não tem mais nada de torrar Mas não tem mais nada aí E primeiramente você só pode tirar Quando esse rabinho dela queimar viu Ai que maravilhoso Não pode tirar nada Está comendo Já torrando aí Agora vamos vir aqui Ai 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 que desculpa Comadre perdeu a parte melhor Comadre 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 Estou chegando gente Olha É lindo Com agu Olha a nossa senhora O melhor que está é o angu viu Olha que fofo gente O angu Boiaba Olha comadre Com a pimenta Isso aqui que eu estou pegando gente Isso aqui é um rastelo Vocês pensam que é uma colé É porque é grande aqui Eita Torrou quase Torrou Olha que fofo galera E olha Aí gente vamos almoçar E olha Gente vamos passar por debaixo da mesa Olha o Lorde José Eita 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 Eita